O que é a Palavra de Deus? Essa profecia que João recebeu, essa visão que ele recebeu e que tem tudo a ver com os nossos dias, com os dias que estamos vivendo na atualidade, tá certo? Antes da gente ler o texto, eu só quero relembrar algumas regrinhas do estudo de profecia, né? E profecia você não entende da forma como você lê. Bom dia, irmão! João, você não entende da maneira como você lê, né? O livro de Apocalipse foi revelado com um simbolismo muito grande, através de um simbolismo muito grande que João descreveu. A gente já viu isso aqui, né? As razões disso. Então, a gente precisa conhecer os símbolos para entender o que João estava querendo dizer, tá certo? Então, a gente não pode esquecer desse detalhe ao estudarmos o livro de Apocalipse, tá certo? Então, a gente não lê, não entende da forma como a gente lê. Porque quando você pega um texto do Apocalipse, por exemplo, capítulo 12, eu citei aqui já, né? João disse que viu uma mulher vestida do sol com as estrelas, e ela fugiu para o deserto, e veio o dragão, estava a ponto de tomar o filho. Então, é um texto que se você for querer entender literalmente, ele não diz nada, né? Não diz nada. Então, a gente não pode esquecer desse princípio de hermenêutica, que é como a gente estuda o livro de Apocalipse, tá certo? Então, vamos ler o capítulo 13, abra sua Bíblia aí no capítulo 13 de Apocalipse. E a simbologia é criada da própria Bíblia. Da própria Bíblia, exato. Não é que o cara acha que é aquilo, né? Sim. É fantástica a maneira como Deus providenciou a visão do livro de Apocalipse. Ele dá a visão, deixa que João escreva com todo esse simbolismo, mas duas coisas importantes a levar em conta. Deus daria entendimento através do Espírito Santo, daria entendimento aos seus filhos, aqueles que buscassem de coração estudar a Bíblia e o entendimento da Bíblia, Deus daria a revelação, e sendo que os símbolos, os significados dos símbolos, estão na própria Escritura, na própria Bíblia. Era uma questão de estudo, né? E de localizar esses símbolos, né? Boa parte está no Velho Testamento. Então, vamos ler aí o capítulo 13? Eu vou ler até o verso 10, tá? Porque o capítulo 13, ele está dividido em duas seções. A primeira seção, que vai até o verso 10, trata de um poder que se levantaria sobre a terra. E a partir do 11, para frente, vai tratar de um segundo poder. Muito bem, vamos lá. A leitura, aqui na minha tradução, diz assim. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta, em algumas traduções diz um animal, né? Que tinha sete cabeças e dez chifres, e sobre os seus chifres dez diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, os seus pés como os de urso, a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. E eu vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu a besta o seu poder, adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante a besta? Quem poderá batalhar contra ela? Foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por quarenta e dois meses, ou mil duzentos e sessenta dias, algumas Bíblias trazem assim, e abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro, em cativeiro irá. Se alguém matará a espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Muito bem. Essa leitura, como eu disse no início, se você tentar entender isso aqui literalmente, fica uma coisa muito esquisita de compreender. e eu quero só mostrar aqui. Você veja, ele diz assim, eu vi um animal que tinha sete cabeças, dez chifres. Ele dá aí a descrição e pegando essa descrição, alguém desenhou esse animal, seria algo assim. Então, é uma coisa que não existe na nossa fauna, né? esse animal. Então, quer dizer que eu não posso entender isso literalmente. João não estava vendo um animal dessa forma, né? João estava vendo alguma coisa que ele descreve dessa maneira, mas que cada coisa que ele diz ali, as cabeças, os chifres e tudo mais, tinha um significado, tinha um simbolismo. está certo? Então, é só para fixar bem de que a leitura do Apocalipse, ela deve ser dessa forma, devemos entender exatamente como o João estava querendo dizer. Muito bem. Então, agora vamos analisar o texto, né? os versos desse texto para a gente entender a mensagem de Apocalipse 13. João diz que viu emergir do mar uma besta, um animal, uma fera, que saía do mar, né? E em profecia, águas, né? Quando a profecia fala de águas, ela está falando de povos. Como é que a gente sabe disso? Vá lá em Apocalipse 17, 15. Pegue sua Bíblia aí, Apocalipse 17, 15. Você vai ver que as informações, os esclarecimentos estão na própria Bíblia, né? Apocalipse 17, 15. A gente vê o anjo dando a João o significado das águas, né? O que é que diz aí? As águas que vistes são o quê? O que é que tem aí na sua Bíblia? Povos, multidões, ações e línguas. Povos, multidões, ações e línguas. Então, vê bem. João viu um animal, uma Bíblia que saía de um lugar muito populoso, do meio do povo, porque ele saía das águas. As águas, então, em profecia, são povos, línguas, nações. Então, um local muito povoado. Está certo? Essa era a ideia de que João estava tentando passar aqui para a gente. e diz que ela tinha dez chifres. Dez chifres, aquele animal. E em cada chifre ele tinha também uma coroa. Está certo? Então, aqui, os símbolos eram de poder. Então, esse animal, ele representava reinos que tinham seus comandantes, seus reis, por isso usavam coroas. Cada um tinha uma coroa. E ele era símbolo, então, de reis. Em Apocalipse 17, 12, diz aí, a explicação. Os dez chifres que viste são dez reis. Está certo? Que ainda não tinham recebido o reino, mas receberão poder como rei por uma hora justamente com a mista. Então, João estava vendo aqui, olhando para o futuro, na sua visão, ele viu que na terra iria se levantar um poder que saía do povo, um poder que saía do povo que, inicialmente, ele era representado por dez reis e que esse poder ia ter uma função muito importante na história, como a gente vai ver no decorrer do texto. Então, a gente começa a entender que João estava olhando para o futuro e vendo que iria surgir um poder muito grande do meio do povo, eleito pelo povo, com a anuência do povo. E esse reino, esse poder, inicialmente, ele era representado por dez reinos. E, quando a gente estuda o livro do Apocalipse, a gente vê, especialmente aqui no capítulo 13, que esses reis, esses dez reinos, eles vieram depois de João, na sequência, que representam as divisões da Europa, dos reinos que existem hoje na Europa. Naquela ocasião, a Europa era o local de muitos povos. O mundo ainda não estava povoado em todos os lugares e a concentração maior estava ali na Europa. Por isso que ele diz, saiu do mar, o mar era o símbolo de maior quantidade de água, de povos. Está certo? Mas, as dez reinos seriam as dez tribos que viriam do norte? Isso, as dez tribos. As que deram origem ao que hoje nós conhecemos como os reinos da Europa, os países da Europa. se você pesquisar aí na história, você vai ver que esses dez reinos eram formados por aquelas tribos, os hunos, os ostrogodos, os visigodos, os érolos, os vândalos, dez tribos que deram origem ao que hoje nós temos na Europa. Os alemães, os franceses, os espanhóis, os portugueses, esses povos vieram desses dez reinos. Está certo? Então, esses reis, o que João viu é que esses reis, eles davam origem a esse poder que nós estamos estudando. O verso 2 diz que o dragão deu a esse poder que ele viu, deu o seu poder, deu a ele o seu poder, o seu trono, deu grande poderio para ele. Isso está aí no verso verso 2. Olá, tudo bem? Bom dia. E quem é o dragão? Veja, estamos falando aqui dos símbolos, né, do Apocalipse. João disse, olha, vi um poder que sairia do povo, sairia de um lugar muito povoado, esse poder, inicialmente, ele era dividido em dez reinos, e só que quem deu a ele o poder foi o dragão. e agora eu preciso saber quem é o dragão? Aí você vai aí em Apocalipse 12, verso 9, e você vai ver quem é o dragão. O que é que nós temos aí em Apocalipse 12, e o verso 9? Diz assim, ó, foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra com seus anjos foram lançados e os seus anjos foram lançados com ele. Então, quando João viu um poder que sugeria e que ganharia força, e quem estava por trás dando a ele esse poder era o próprio Diabo, era Satanás, estava dando a esse poder o seu poder. Então, veja, dentro desse prisma do grande conflito entre Deus e Satanás, entre o bem e o mal, entre nós que somos o objeto dessa briga, porque você tem de um lado Deus querendo salvar os seus filhos, do outro lado você tem o inimigo querendo destruir os seus filhos, e o objeto dessa luta somos nós, a criação de Deus. Então, quando você vê esse cenário, você não pode se esquecer disso, de que há uma luta pela sua consciência entre Deus e entre Satanás, é o Espírito Santo falando a tua consciência e te trazendo para Cristo e o inimigo falando a tua consciência para te tirar de Cristo. Essa é a luta, por isso que Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne, mas contra os principados e potestados, é a luta pela consciência, e esse poder que agiria em nossos dias no futuro de João, ele estaria sendo energizado pelo próprio diabo, pelo próprio inimigo de Deus. Era o inimigo de Deus que deu a ele o seu poder e esse poder ele veio, ele foi constituído em algum momento da história, porque João estava olhando o futuro, e ele foi, ele começa, ele foi constituído e ele vai ganhando força. Então, veja, a gente começa a entender que João estava olhando para um poder que ganharia força no mundo e especialmente no mundo evangélico, no mundo espiritual das religiões que haveria e que ele iria se destacar. A gente vê essa mesma figura em Daniel, no livro de Daniel, quando ele vê e Daniel recebeu a mesma visão em época diferente, Daniel viveu ali 600 anos aproximadamente antes de Cristo, um pouco mais, um pouco menos, aliás, e ele teve a mesma visão, só que ele vê os animais também e ele vê que tinha um chifre pequeno que era um dos poderes, o chifre a gente viu que já é o símbolo de poder, ele vê que era um chifre que ele começava pequeno, com pouco poder, mas depois ele ia crescendo, ia se destacando no meio dos outros e ganharia força e ganharia o poder completo. Então, João recebe a mesma visão, só que escreve de forma diferente e essa é a beleza da Bíblia porque Deus permitiu que os seus escritores usassem a sua própria intelectualidade para descrever as coisas que eles estavam vendo, então João escreve dessa maneira e aí nós começamos a ver que João estava olhando um poder religioso, poder religioso, queria ganhar força. E quando a gente vai para a história e vê qual foi o poder religioso que ganhou força na história, a gente começa a ver, a primeira coisa que vem à cabeça é, tá bom, João viu um poder que ia ganhar força, ia dominar, a gente vai ver aqui os detalhes desse poder e aí a gente começa a olhar a história e hoje nós somos privilegiados porque estamos vivendo depois da história, a história já aconteceu, então a gente pode confirmar o que a Bíblia disse com a história e isso é muito bom para nós estudantes da Bíblia, né, para fortalecer a nossa fé de que aquilo que João viu lá dois mil anos atrás aconteceu conforme a Bíblia havia predito. Então, aí a gente vê que ali pelo ano 330, mais ou menos, o imperador Constantino, ele imposta o bispo de Roma como o poder absoluto, o papa absoluto, ele se muda para Constantinopla, a capital que ele fez em sua própria homenagem, e deixa ali o pai, vamos dizer, por isso que é chamado de papa, o pai, papai pai, das religiões ali, como o cara com o poder, ele possa lá e vai embora, tá certo? Mas a gente vai chegar lá, vamos ver os detalhes disso daqui, de cada verso aí, que esses detalhes dos versos identificam com uma propriedade muito grande, que poder era esse? Porque nenhum outro poder na história iria ter as mesmas características, tá certo? Ela dominou por 1260. Isso, nós vamos chegar nisso aí, eu quero mostrar ali a conta desse tempo, os caras estão afiados, aí eles já vão se antecipando, né? Tá certo? Então, esse poder nasceu ali. Agora, veja o verso 8, volte ali para o Apocalipse 13, Apocalipse 13, e veja o que diz o verso 8, que o Fernando já antecipou ali, diz assim, adoraram-na, todo, tá falando da besta, né? Por isso que tá no feminino, adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, veja uma coisa, esse era um poder, além de ser um poder civil, era um poder com características religiosas, porque ele requeria adoração. Se fosse um poder civil, militar, não ia pedir adoração, tá certo? Ia pedir só que fizessem o que ele estava dizendo, né? Se hoje, por exemplo, se levanta o poder, os Estados Unidos, por exemplo, quando invade qualquer país aí, com o seu poderio e tudo mais, ele não pede adoração, de ninguém, pede que obediência, não é isso? Mas, João viu que era um poder que requeria adoração, porque todos iriam adorar. Então, é um poder que estabelece um sistema religioso mundial, mundial. Era o poder que ia dominar sobre todos, né? Porque depois a gente vai ver ali, era todo tribo, nação, língua e povo, ele iria agir sobre todos. então, portanto, era um poder religioso, era um poder que tinha características religiosas também. No verso 7, ó, diz que foi permitido fazer guerra aos santos e vencer-los e deu-lhes poder sobre toda a tribo, língua e nação. Isso é um termo que quer dizer que deu poder sobre todo mundo. está certo? Então, veja, vamos recapitular, João vê um poder que sai do meio do povo e inicialmente representado por dez reinos, depois esse poder recebe o seu poder diretamente do diabo, é o diabo quem está por trás desse poder, depois esse poder requer adoração de todos, portanto, era um poder com conotação religiosa e ele iria dominar sobre todos, todos os povos. Então, diz aí que esse poder é um poder com conotação além de civil religiosa também, porque iria querer adoração e iria agir sobre todo mundo, sobre toda língua, nação e tribo e povo. No verso 5, olha aí o verso 5, foi dado uma boca para proferir grandes blasfêmias e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses, olha aqui o tempo lá que alguém falou aí, né? Veja, disse que esse poder ele falaria com blasfêmia e aqui eu quero explorar um pouquinho isso aqui, o que é blasfêmia do ponto de vista bíblico? O que é blasfêmia? Abra sua Bíblia aí em João capítulo 10 e o verso 33, João 10, 33, está calor aqui ou sou eu que estou sentindo calor? Ou é o calor humano aqui que está reinando aqui? João quem? 10, verso 33, esse aqui é um episódio, pode ler? Não, calma aí, isso aqui é um episódio da vida de Jesus, não é? Jesus teve diversos problemas ali com os fariseus, saduceus e aqueles povos ali, porque ele, sendo Deus, né? Ele se portava como Deus e os judeus se incomodavam muito com isso, que para os judeus ninguém poderia ser igual a Deus, ninguém, né? então veja o que aconteceu, isso aí é um momento da vida de Jesus, que Jesus perdoa pecados, né? Como se fosse Deus, para o judeu, a única pessoa que poderia perdoar pecados era Deus, e agora como Jesus se coloca nesse como se fosse Deus, eles querem apedrejar a Jesus, eles ficaram morrendo de ódio de Jesus. E aí, aí no verso diz, eles responderam, pode ler irmã, a senhora queria ler, o 33. Os judeus responderam dizendo, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te faz Deus a ti mesmo. Então veja, se colocar no lugar de Deus sendo um homem, para o judeu era uma blasfêmia, tá certo? Então eles achavam que Jesus estava blasfemando, porque ele se colocava no lugar de Deus. Jesus perdoou pecados, não perdoou? O que ele disse para a mulher pecadora? Vai, eu não te condeno, vai e não peque mais, eu também te perdoo, não é isso? Onde estão os teus acusadores? Então, e por várias vezes Jesus perdoa os pecados, vai e não peque mais, os teus pecados estão perdoados, né? Para pessoas que ele curou e tudo mais. Então os judeus achavam que aquilo era uma blasfêmia, então o que João diz ali que aquele poder iria agir com blasfêmia. Então, do ponto de vista bíblico, esse poder se colocaria no lugar de Deus para perdoar pecados, como se fosse Deus. Por isso João diz, abriu sua boca com blasfêmia. Tem outra passagem em Lucas, pegue aí Lucas capítulo 5, verso 21, Lucas 5, verso 21. Vamos lá, Lucas 5, 21, se alguém quiser ler. E os escritas e fariseus arrasoavam de Deus. Quem é este que diz a tênis? Quem pode perdoar pecados que não Deus? Então veja, novamente aqui, os judeus, Jesus, ele cura o paralítico e além de curar, eles assim, os teus pecados estão perdoados, Ellen White comentando esse fato, a profetisa e escritora Ellen White, que foi uma das pioneiras da Igreja Adventista, ela comentando esse fato, diz que Jesus viu toda a vida daquele homem e viu por que ele estava naquela condição e que ele necessitava muito mais do perdão dos pecados do que mesmo a cura física. E Jesus dá as duas coisas para ele, mas perdoa ele também os pecados. Blasfêmia, de acordo com a Bíblia, e João viu que esse poder usaria de blasfêmia era querer ter direitos e privilégios que eram inerentes a Deus, receber a adoração que Jesus recebeu e perdoar pecados. Veja, duas coisas, receber a adoração e perdoar pecados. Jesus nunca deixou de receber, de aceitar a adoração dos homens. Veja que coisa interessante. Alguns religiosos não aceitam Jesus como um ser divino. Portanto, ele não é digno de adoração, porque ele não é divino. E eu já estudei com pessoas dessa religião, cuja Bíblia deles foram alteradas em todos os textos onde diz que Jesus era divino. Então, por exemplo, lembra daquele episódio quando Jesus ali acalma a tempestade e aí os discípulos falam assim, quem é esse homem que até a natureza obedece a ele? E aí diz que os discípulos o adoraram e Jesus não rejeita a adoração como João rejeitou. Se você vê aí, depois nós vamos ver aí no Apocalipse, o anjo aparece a João e João quer adorar ao anjo, o anjo diz assim, não, não faça isso, adora somente a Deus, eu só conservo o teu. Mas Jesus não rejeita isso, porque ele sabia que ele era divino. Então, receber a adoração e perdoar pecados eram prerrogativas de Deus, unicamente de Deus, e aí quem quisesse se colocar no lugar de Deus seria morto. Muito seguramente por aquela comunidade. Então, mas João diz, aquele poder iria fazer isso, iria receber a adoração, iria exigir a adoração e iria perdoar pecados. Então, veja que é uma característica desse poder, tá certo? Para a gente ir construindo a ideia de que poder era esse que João viu que iria se levantar. Então, poder religioso com força de poder político também, ele desejaria receber a adoração e também reclamaria para si o direito de perdoar pecados dos homens. Então, você já está mais ou menos identificando esse poder, porque qual é o poder que existe hoje que perdoa pecados dos homens? Não é isso? Então, esse poder, João viu que esse poder se levantaria, tá certo? verso 7 diz que foi lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Os santos, a gente sabe, são aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles separados, né? Santo, no entendimento bíblico, é aquele separado para Deus. Então, diz que aquele poder, esse poder que nós estamos analisando e tem todas essas características, iria pelejar contra os santos de Deus, contra aqueles que fazem a vontade de Deus. Iria vencer, o povo de Deus. E foi dado a ele autoridade para agir durante 42 meses. 42 meses. Em algumas bíblias diz durante 1260 anos. Então, veja, esse poder iria ganhar força, era um poder com conotação religiosa, iria requerir adoração, iria se colocar no lugar de Deus e iria fazer guerra contra o povo de Deus, contra os santos de Deus. Iria vencer e ele iria guerrear contra o povo de Deus durante um período muito longo, de 42 meses ou 1260 anos. Mas, diz que o poder iria agir durante esse período de tempo. Então, qual foi o poder na história que agiu contra o povo de Deus durante esse período tão grande? Veja, quando a gente vê na história aqui no ano 538, foi quando o papado foi empossado e a partir dali ele começa a dominar o mundo e ele domina durante um período muito grande até 1798. Quando você faz essa conta aqui, você vai ver que tem 1260 anos aqui ou 42 meses. Isso é o que a gente chama da primeira fase do papado. Foi o período que esse poder agiu contra os filhos de Deus. Lembra da Santa Inquisição, daquele período que só a igreja podia ter acesso à Bíblia, só ela podia ensinar a Bíblia, ninguém podia ter a Bíblia em casa, tudo era passivo de pena de morte. O papado mandou e desmandou no mundo como um todo, era uma autoridade civil e religiosa, tirava reis, colocava reis, fazia o que bem queria. Foi nesse período aqui, um pouco antes daqui, 1500 e pouco, que começa a surgir a reforma, os reformadores lutando contra esse poder que agiu durante tanto tempo, derramou tanto sangue e aí começam os reformadores a se levantar contra esse poder. Mas ele atuou firmemente até 1798, durante 1260 anos. Agora, a Bíblia fala 1260 dias ou 42 meses? E por que eu estou falando de anos? Porque, em profecia, um dia equivale a um ano. E nós temos isso em vários textos da Bíblia que eu vou correr aqui, não vou ler, mas nós temos isso ali em números, 1434, você pode depois olhar, um dia para cada ano, um ano para cada dia, era o tempo profético. Então, quando você estuda a profecia, quando você fala de profecia e a profecia fala de dias, ela está querendo falar de anos, está certo? Quando é profecia, não é em toda a Bíblia? Muitas vezes, você lê na Bíblia dias e é dias mesmo. Deus, Deus, esse caso é profecia, nós estamos estudando profecia, capítulo 13 de Apocalipse, era profecia do que iria acontecer no futuro? Nesse caso, ele ia acontecer, não é? Não, aconteceu agora, passou a história, mas para João era futuro. Quando João escreveu, isso iria ocorrer no futuro, era uma profecia do futuro. João está dizendo, olha, vai aparecer um poder com essas características, vai tomar conta, vai vencer os santos, vai dominar sobre o mundo todo, quem está por trás é o diabo. João deu essas características, era uma profecia, estamos estudando profecia, embora esse período profético já tenha passado, agora é a história. E agora eu posso confirmar que a profecia estava correta. Veja, tem uma coisa importante aqui que você precisa, como cristão e estudioso da Bíblia, ficar antenado. Você tem que se antenar nos atores da profecia dos últimos tempos. E os atores são apenas três, três atores, segundo o capítulo 13 de Apocalipse. É a Igreja Católica, Romana, que é esse poder que nós estamos estudando, que atuou ali durante 1260 anos, com a supremacia papal, derramou muito sangue e tudo mais. Depois, o Papa é aprisionado em 1798, quando Napoleão está ali com a sua ideia de dominar o mundo, começa a querer invadir todos os países e tal. Ele manda para Roma o seu general, o Louis-Alexander Berthier, um general francês, que vai lá, aprisiona o Papa, destitui todos os poderes e deporta o Papa primeiramente ali para a Espanha, depois manda para a França, ele morre um ano depois lá, perdeu todos os poderes. É a ferida mortal que a gente não chegou lá ainda no texto de Apocalipse 13, que ele sofre aqui, 1798, como se fosse uma ferida mortal. Ele perdeu todos os poderes que ele tinha. Mas, João, disse que essa ferida iria se recuperar, iria ser curada. A gente vai avançar com esse estudo sábado que vem, porque hoje não vai ter como. Mas, entende? É quando você olha a profecia e verifica a história, o único poder que se encaixa plenamente nessas características é a Igreja Romana. Esse é um dos atores que você tem que ficar de olho. Então, o que eu tenho que acompanhar? Acompanhe o que a Igreja Católica está fazendo nos dias de hoje para cumprir essa profecia, porque a ferida mortal foi curada. Ela não foi curada completamente ainda, porque o que significa que a ferida mortal iria ser curada? Ela iria readquirir os poderes que ela tinha perdido lá atrás. Então, tudo aquilo que ela perdeu lá atrás ela vai reconquistar. O poder sobre o mundo, sobre as nações. Está certo? Vai reconquistar. É por isso que diz que a ferida vai ser curada. Ainda não foi. Está em processo de cura. Ele está agindo em todo o mundo. Se você entrar no site da Igreja Católica, o site oficial, o Vatican News, você vai ver que toda semana tem um chefe de Estado se entrevistando com o Papa lá. Toda semana tem um lá. E a Igreja está trabalhando fortemente com essa história do domingo como o dia do Senhor, o dia da família, porque vai mudar os tempos e a lei de Deus, segundo a profecia. Vai mudar o sábado para o domingo? Já mudou, né? A maioria dos cristãos embarcaram na doutrina católica de guardar o domingo. É, mas é o dia que eles não guardam o sábado. Vão guardar. Vão guardar, é. Entende? Então, os três atores, Igreja Romana, a Igreja, os Estados Unidos, que é a segunda besta que nós vamos estudar, a partir do verso 11 do Apocalipse 13. É o segundo poder que João viu nascer. E aí vamos ver esse característico que não tem outra nação a não ser os Estados Unidos que se enquadra dentro daquilo. Agora, no verso 3 aí de Apocalipse, João disse que viu uma das cabeças como golpeada de morte, né? Que é isso que eu expliquei aqui. A prisão do Papa, a destituição dos seus poderes e ali foi a ferida mortal. A perda do poder. Que ele começa, a cura começa aqui, ó, 1929, assim, essa data é uma data mais, vamos dizer, oficial, porque desde que ela perdeu o poder aqui, já alguns anos depois eles começam a trabalhar para reconquistar o que eles perderam aqui. Tá certo? Mas em 1929, então, o então premier italiano Mussolini, ele devolve para o Vaticano as terras que foram confiscadas. Vocês sabem que o Vaticano é o menor país do mundo, mas é um país. Tem apenas 44 hectares de terra ali na Itália, né? mas é um país dentro da Itália. É o país do Vaticano, é o menor país do mundo, mas é um país soberano, com suas leis, com tudo separado. Ninguém se intromete... Ninguém se intromete lá com eles, é um país, tá certo? Mas tem uma coisa, meu irmão, aí prova também como é um poder político e religioso, o Papa, toda vez que ele visita o país, ele nunca entra como Papa, ele entra como chefe. Chefe de Estado, exato. Então, aí, ele, aqui, Mussolini devolve as terras, uma boa parte da riqueza, porque eles são a igreja mais rica do mundo, né? Ainda hoje. Ele tinha acumulado muita riqueza, muito poder, durante aquela fase ali de 1260 anos, tomou muita riqueza de muita gente e tal. Enfim, aí começa a recuperação da ferida, e daqui pra cá só foi, ó, só crescimento, crescimento, crescimento. E qual é a nação que não respeita o Vaticano? Né? Então, veja como o inimigo trabalha, irmão. Olha como o inimigo trabalha. O inimigo não escolheu um paizinho qualquer. Por que que o inimigo não escolheu, vamos dizer, o Haiti pra ser a nação? Não, escolheu os Estados Unidos. Maior potência do mundo. Né? Eu já expliquei aqui por que que os Estados Unidos é a maior potência do mundo. É por causa do PIB. É por causa do PIB. Ó, em linhas gerais aqui. O PIB mundial está em torno de 55 trilhões de dólares. Mundial. PIB significa toda a riqueza do mundo. Tudo aquilo que o mundo pode produzir de riqueza. E esses números variam. Esse número que eu tenho já é de alguns anos. Pode ser que já seja mais, né? Talvez 60 trilhões. Mas o número que eu tinha há pouco tempo. 55 trilhões de dólares. O G8, que são os oito países mais poderosos do mundo, o PIB do G8 era 45 trilhões. Há 43 trilhões de dólares. Então, quem manda no mundo é o G8. Só que os Estados Unidos, dentro do G8, tinha 15 trilhões de dólares só ele. Então, quem é que manda é quem tem dinheiro. Está certo? Como é aquele ditado? Manda quem pode quem tem juízo. Então, por que os Estados Unidos se metem em tudo que é país como sendo guardião do mundo? Porque é uma potência, irmãos. Além de mandar em dinheiro, manda em armamento bélico em toda a força que eles têm. Jana? Estou atualizando a Bíblia mundial para agora em 71. Ó, já subiu bastante. É, porque já está defasado o número. Só terminando aqui o raciocínio. Então, o inimigo usou a maior potência do mundo como nós vamos ver aqui no estudo seguinte. E usou o outro poder mais forte do mundo, que é o poder religioso, com mais de 2 bilhões de membros no mundo inteiro. Por que não escolher uma outra igreja qualquer, uma outra poder religioso? Porque são os maiores. A união desses dois, a força desses dois é que pode fazer algo no mundo, pode fazer a diferença no mundo. os atores principais são três, Estados Unidos, Igreja Romana e o povo de Deus, que vai terminar de pregar o Evangelho a toda criatura, para poder Cristo voltar. Está certo? aqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantêm a fé em Jesus. Então, tem que ficar de olho nesses três atores, para ver o que eles estão fazendo e em que tempo da vida você está vivendo. Aí, quando você vai para a Igreja Católica e vê o que eles estão trabalhando e como estão trabalhando para poder readquirir o poder e estabelecer o domingo no lugar do sábado é uma coisa absurda. Eu quero estudar aqui um dia com vocês e atualizar vocês do que está acontecendo hoje. Hoje. E é coisa que assim vocês vão ficar abismados com o que a Igreja Católica tem feito para instituir isso. E os Estados Unidos, o que é que os Estados Unidos vão fazer nesse sentido de apoiar a Igreja Romana que é a nação poderosa que vai dar a força política e militar o poder de polícia para essa Igreja e o povo de Deus que aqui a Igreja de Deus está fazendo. E nós consideramos a Igreja Adventista como o povo de Deus, o povo que guarda os mandamentos de Deus, mantém a fé de Jesus, a Igreja que foi suscitada para cumprir Apocalipse 14, as três mensagens angélicas. Nós somos, de certa forma, o João Batista moderno pregando o Evangelho de arrependimento porque o Reino de Deus está às portas. Então, o que esses três atores estão fazendo? Eu sei da Igreja Adventista que está fazendo um movimento mundial, um esforço mundial para pregar o Evangelho. Embora alguns problemas aconteçam aqui e lá localizados, é claro, porque a obra é dirigida por seres humanos, falhos, pecadores, mas a obra como movimento, como instituição, está fazendo um trabalho excelente de divulgação do Evangelho. Já estamos em quase todos os países do mundo, quase todos, faltam poucos aí, países que a Igreja não está ainda localizada. É isso aí, irmãos. Então, veja, terminamos a primeira parte do capítulo 13 até o verso 11 e aí a gente conseguiu identificar esse primeiro poder que João viu, era o poder religioso com conotação civil. Agora nós vamos ver o poder civil, militar, a potência militar que João viu também que nasceria e é interessantíssimo porque começa a se formar a partir daqui os crentes fugindo da opressão, a reforma começa aqui um pouco antes, fugindo daqui da opressão, buscando terras, vão lá para os Estados Unidos e acham um lugar onde eles pudessem servir a Deus com a sua religião e não sofrer a opressão da Igreja Romana e aí eles encontram lá nos Estados Unidos o que eles chamam de Nova Inglaterra porque a maioria dessas pessoas que foram para lá vieram da Inglaterra mas era um povo cristão junto e estão lá e começam a formar uma nova nação que é esse poder que João viu agora no capítulo 13. Inglaterra Inglaterra Obrigado.